Olá pessoal, viemos mais uma vez com Gun of Boom, agora com uma nova modalidade, com Trabuccos. Vamos ver essa arma, vamos ver se ela realmente faz juiz ao esse delírio desse carinha aí, olha só. Então vamos embora. De Europa Ruas. Cadê meu Trabuco? Peguei uma metralhadora. Ah não, eu queria o Trabucal. Morri. Voltei com a metralhadora. Cadê o Trabuco? Propaganda enganosa. Matei um. Olha lá. Deixa eu ver se é o Trabuco. Ah, estou aqui com o Trabuco. O cara está com a Trabuco. Eu quero a Trabuco também. Ah, não vou apagar Trabuco não, só essa arminha miserenta. O cara está com a Trabuco, eu quero a Trabuco, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ali é a Trabuco. Ali é a Trabuco. Ali é a Trabuco. Peguei. Não é a Trabuco. Ah, eu pego a metralhadora, eu quero a Trabuco. Eu quero a Trabuco. Parece que é um time com a metralhadora e um time com o Trabuco. Como eu estou no time com a metralhadora, eu só fico com essa metralhadora. Mesmo que a Trabuco esteja no chão, eu não pego ela. Ah, tá bom. Fazer o quê? Não vou pegar a Trabuco nessa. Será que eu estou no time com nada? É tudo metralhadora? Não. Ah, esse Trabuco é metralhadora, gente. Mas não é o Trabuco, eu não estou com o Trabuco. Bom, tem uma missão que é matar com metralhadoras, né? Então, isso aqui vai ser muito útil para eu me matar com as metralhadoras. Eu quero o Trabuco. Vou mais uma para eu pegar o Trabuco. Nossa, esse Trabuco é perfeito. Eu quero o Trabuco. Eu estou morrendo. Acaba logo. Acaba logo para mim e outra. Isso. Nem vamos ensampar muito. Só vamos direto para outra para ver se eu vou logo para o Trabuco. porque o jogo só me coloca no Trabuco. Poxa, tem caro. Tem que usar um Trabuco, tem que fechar aqui contra a tela. Fiquei triste. Estou pegando a metralhadora, não estou pegando o Trabuco de explosão. Um monte de tentativa seguida e nenhuma vez eu peguei o Trabuco. É sempre a mesma metralhadora. Não tem opção de troca. Como é que vai para pegar o Trabuco, gente? Agora parece que o outro time também está com metralhadora. Peguei o Trabuco, peguei o Trabuco, peguei o Trabuco, peguei o Trabuco. Ah, agora eu entendi. Eu tenho que acabar com as minhas balas. Quando eu acabo com as minhas balas, aí eu pego o Trabuco. Eu quero pegar o Trabuco de novo, quero pegar o Trabuco de novo. Mas acabar com as minhas balas é muito difícil. Ah, mas até chegar a hora de pegar o Trabuco eu já estou morto. Aqui eu vou ficar vivo até a hora do Trabuco. Quarenta balas, tenho que gastar mais quarenta, quarenta e quatro balas. Trinta balas. Que isso? Que bosta é essa? Caiu o Trabuco. Deixa eu ver aqui. Morri. Eu quero pegar o Trabuco de novo, peguei o Trabuco só uma vez. Ah, mas que coisa! Eu tenho que acabar com as minhas munição. Aí, menos um. Nossa, cadê alguém para me atirar e não morrer? Três trocas. Três trocas. Acaba não. Droga, o cara pegou o Trabuco. Ah, gente. Eu consegui pegar o Trabuco só uma vez. Não consegui pegar ele mais vezes. Ainda não sei se... Ah, eu vi que as balas tem que acabar. Não, que acaba, o Trabuco aparece. Olha que bonito esse Trabuco, olha. Olha esse cara aqui com o Trabuco. Viu? Viu? Que legal. Viu? Como é que faz para pegar o Trabuco? Suas balas tem que acabarem. Aí sim você pega o Trabuco. Então... Interessante, né? Então... Por hora, vamos ficar com isso. Até lá. Fui. Música 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 Trabuco Obrigado.